Escala pra Loma! Escala pra Loma! Olá pessoas, eu sou o Schwarzen e está conhecendo mais um Polygon Puppet. E no Polygon Puppet de hoje iremos comentar sobre o Lanterna Verde e sobre o Super Saiyajin Deus. Ryan Reynolds, que foi o Raul Jordan naquela porcaria de filme do Lanterna Verde, disse em entrevista à revista Empire que ele não teve nenhum interesse de fazer parte do filme da Liga da Justiça. Aleluia! Ele disse que para participar de um filme da Liga da Justiça, o filme teria que ter o mesmo nível ou da franquia Batman, do Christopher Nolan, ou da franquia dos Vingadores, do Joseph Weldon. Ele disse, se você vai fazer um filme esbaceado em quadrinhos, tem que fazer isso direito. Christopher Nolan não conseguiu fazer isso. Joseph Weldon também. Bom, ele está certo. Aquele Lanterna Verde que ele fez foi uma porcaria. Eu tentei assistir e não consegui ver o Raul Jordan naquele filme. Muita piadinha, o tom que deram para o filme não combina com o Raul Jordan. Está tudo errado ali. Eu até tirei onda do Ryan Reynolds, mas a culpa não é dele. Não é só dele, talvez. Tem uma coisa no cinema chamada Produtor. É o cara que banca o filme. É o investidor. E o investidor, como você sabe, não gosta de perder dinheiro. Então ele pergunta para o diretor, para a empresa que está fazendo o filme. Esse filme vai ter apelo com crianças? Esse filme vai ter apelo com os velhos? Esse filme vai ter apelo com os cachorros? Por que a preocupação dele com a pena? Porque quanto mais gente o filme atingir, melhor para ele. O retorno para ele vai ser melhor. Então é por isso que os estúdios acabam tendo decisões muito equivocadas nos filmes. Eles pegam um personagem que é sério e colocam tipo um elemento infantil, um elemento romântico. Para tentar fisgar a mulher que vai no cinema, a criança que vai no cinema, o vovô que vai no cinema e o cachorro que vai no cinema. Bom, mas é isso. Está aí a notícia. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse filme da liga. Agora você não fala sobre o Super Saiyajin Deus. Meu Deus! Essa semana pipocou na internet uma imagem, na verdade um escândido guia ilustrado do filme novo do Dragon Ball. Imagem essa que mostra o Super Saiyajin Deus. O que vocês estão vendo aqui do lado? Legal, né? Sinceramente achei que esse Super Saiyajin Deus aí ia ser um Goku mais forte. E o corpo, pelo menos, aparentemente não mudou muita coisa. Os cabelos não estão para cima e também não estão amarelos. Ele está com um tom meio avermelhado até lembrando um pouco a cor usada na pele do Super Saiyajin nível 4, mostrado no GT. E na imagem também mostra que enquanto ele está transformado no Super Saiyajin Deus, as esferas parecem flutuar. As esferas do dragão parecem flutuar em volta dele. Isso eu achei curioso também. Não sei se vai ter alguma relação ou tal. E também essa versão pode ser um primeiro nível do Super Saiyajin Deus. Porque como vocês sabem, o Goku vive atravessando níveis de força, de poder e por aí vai. Bom, galera, esse programa está chegando ao final. Vocês já sabem, se vocês quiserem mais notícias sobre games, quadrinhos e cinema, já sabem onde encontrar. É só ir na página dos Poligonautos no Facebook. A página dos Poligonautos no Facebook é atualizada toda hora, em todo momento, em todo instante. Está curtindo o conteúdo desse canal e ainda não é inscrito nele? Está esperando o que, Manolo? Assine o canal e se torne uma pessoa mais erudita. Garanto que você vai ter muito mais assunto nas baladas. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço e hasta! Um abraço e até!